Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja. Me chamo Leila Barros, para quem não me conhece, você está no canal Varanda Verde, seja muito bem-vindo. Há um tempinho atrás eu fui convidada para estar fazendo um desafio com o título, qual o meu maior obstáculo no cultivo das suculentas? Esse desafio foi criado pelo canal Flora Encantada e foi passado a mim pela Cíntia do canal Suculindas. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse meu obstáculo. Eu tenho visto muita gente falando que o maior obstáculo são colchonilhas, pulgões, pragas, enfim. Mas para mim eu não vejo isso como um obstáculo porque um obstáculo, na minha opinião, é algo que não pode ser ultrapassado. E com relação a pragas, colchonilhas, pulgões, isso aí eu consigo ultrapassar, né? Através de defensivos, através de cuidados. Eu consigo. Mas tem algo para mim que realmente é um obstáculo que eu não consigo ultrapassar. E esse meu obstáculo, olha que lindo, gente, que está esse nos balmeriano. O que eu não consigo ultrapassar no momento é realmente a minha falta de espaço. Como vocês sabem, eu cultivo suculentas na minha varanda, né? Está aí o nome varanda verde. O verde é com relação às plantinhas. E aí eu cultivo na minha varanda e o meu espaço é bem limitado. Então o meu maior obstáculo é esse, por quê? Eu gosto de todo tipo de planta. E aí eu já tive que me desfazer de várias outras plantinhas para dar espaço para as suculentas, né? Que é a minha paixão maior. Então eu fui me desfazendo de várias outras. Hoje a maioria das que eu tenho aqui são suculentas. Mas aí eu tenho bastante repetida e pelo andar da carruagem, eu estou vendo que eu vou ter que me desfazer também de algumas repetidas para poder dar espaço a outras, né? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E é um vício, vício, né? Então, assim, é difícil de controlar. Porque aí você vê uma planta linda, maravilhosa, quer comprar, quer aumentar sua coleção. E é isso que acontece comigo. Então, aqui em casa eu tenho planta por tudo quanto é alugar, gente. Nas minhas janelas da cozinha. A varanda está cheia. Lá embaixo na garagem é onde eu cultivo as folhagens, né? E é isso, gente. Pelo que eu estou vendo, eu vou ter que estar me desfazendo de algumas plantinhas para dar espaço às outras. Infelizmente, porque eu não queria, né? Eu não queria. Mas aí a minha varanda é igual coração de mãe. Sempre cabe mais uma e a gente vai dando um jeitinho, vai pendurando, vai botando prateleiras. E é isso que eu tenho feito para conseguir, né? Ter aí as minhas meninas todas organizadas. Tá bom? Então, o meu maior obstáculo no cultivo das suculentas é a falta de espaço. É o meu espaço ser limitado, tá? Então, enquanto eu não compro aí o meu sítio, ou não tenho um quintal grande, né? Então, esse vai continuar sendo o meu maior obstáculo aqui no meu cultivo, tá bom? Com relação a coxonilhas, a pulgões, isso aí a gente vai tirando de letra, porque são coisas que acontecem, né? Acontece não só comigo, com todo mundo. Então, isso aí a gente vai dando um jeitinho daqui e dali e vai conseguindo salvar as plantinhas, tá? Mas aí algo que eu não consigo realmente resolver agora de imediato é a minha falta de espaço. Então, eu ainda dou graças a Deus por isso, porque tem gente que nem esse espaço tem, né? Para poder estar cultivando. Tem gente que mora em apartamento e só tem aí um pedacinho de nada e tem amor pelas plantas e realmente não consegue tê-las. E eu, graças a Deus, embora meu espaço não seja tanto, eu ainda tenho um espaçozinho e não posso reclamar. Não estou reclamando, só estou expondo para vocês qual é a minha maior dificuldade mesmo no momento. E é essa, né? Mas em tudo dá graças e eu estou muito feliz por ter plantas lindas, saudáveis. Graças a Deus eu consigo cultivar elas, mesmo com pouco espaço. E graças a Deus aqui bate bastante luz para elas, né? E é o que elas precisam e muito amor da minha parte elas sempre têm. Então é isso, gente. Um vídeo curtinho só para cumprir o desafio. Cíntia, obrigada aí pelo convite, tá bom? Vou deixar em aberto. Quem quiser estar fazendo pode dizer que eu convidei, tá bom? Porque eu ainda não sei, não tive tempo de ver nos canais quem já fez ou não. Então quem tiver interesse em fazer pode dizer que eu convidei, tá bom? Sintam-se à vontade. Esse foi o vídeo de hoje. Estou mostrando aqui algumas belezuras que eu separei para estar filmando esse desafio. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por você que está aqui comigo. Você que curte, comenta, compartilha. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho comigo, pelas palavras incentivadoras, pelas palavras bonitas aí nos comentários. Eu amo ler comentários. Muito obrigada por cada um de vocês, gente. Vocês moram no meu coração, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!